Papo lemão, papo 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 lemão, o cão galinheiro, cuida aí das galinhas, trampa pra mim aí, cuida dessas galinhas, estão muito folgadas, porque aqui fora tem lobão, tem polaqueira, tem chivinha e tem um chuchuzão aqui, que hoje iremos fazer uma chuchu degusta, chuchu degusta, mamão? Não, figo, olha que figão, olha que figão maravilhoso, mas será que o Sussu, com essa boquinha de fada, com essa boquinha de princesa, cala a boca, cala a boca, cala a boca, vai pra tua casa, cala a boca, Fábio Açucão, cala a boca, Xiu, a poxa gosta de figo, será que a chuchu vai degustar, cala a boca, vamos, quer escutar o deglutir da Sussu, nem Ludo, nem Ludo, rasgou minha blusa, tá vendo ali, ó, esse é o poder da pata do Ludo, Sussu, ó, Será que vai? Ai, que babinha maravilhosa, ó, que babinha termogênica, Ai, que dengo, hein, que dengo, hein, Xiu, isso aqui é caríssimo, ai, levei um atropelho da Laila, isso aqui é caríssimo, você vai comprar no mercado, e aí, Leminho, tá gostando de trabalhar como o chefe do galinheiro aí, ó, a cara do galo, o galo tá putasso com você, porque ele é que mandava uma bocada aí, e eu botei você, você tá querendo mexer com as galinhas dele, porque você é desses, você não perdoa ninguém, você namora porca, namora canela, namora galinha, porque você é o Fábio Açucão, o cão galã da internet, um cão maduro, um cão sedentário, um cão que não deixa passar nada, né Ludo, você estragou minha blusa, Sussu não comeu figo, mas vai tomar um salzinho, não teve jeito, pessoal, Sussu não quis comer meu figo selecionado, meu figo orgânico, eu mesmo tive que deglutir, estava maravilhoso, figão branco, da chava, da chivinha, vou ser entojada, né Sussu? Você não come fruta, não come legume, não come nada que é verde, que dá nas árvores, você não gosta, não gosta de jabuticaba, ao contrário do nosso lobão de Natal, o lobo, o lobo, o lobo de Natal, o lobo natalino, o lobo vagabundo, olha aí, pessoal, como é que está o lobão, está com saudades do lobão, ó, tá bom, você não quer saber de saba, para variar um pouquinho, ério, né Sussu? Vamos lá.